Eu nem carros da Hot Wheels Viaja vai jogar no nid de fã Preciso de um pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Simenândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha senhora Aumento esse grave e aviso na rua Que só desligo de manhã E topo esse som desse bolso Sabão que eu vou trabalhar vai virar Se um dia ferrar e entrar no portão Não esqueço do meu gol quadrado Sonhei há muito tempo com isso aqui, né, neguinho? Só lembra mais do tapete da sala